Como vocês sabem, eu gosto muito de colecionar e para mim qualquer figura, qualquer estátua da Weta Workshop é um sonho de consumo. Porém, não dá para ter tudo. Mas hoje estou aqui para vos mostrar esta pequena estatueta da Dama Branca de Rohan, da Eowyn. Olá Tolkien Talkers e sejam bem-vindos a mais um vídeo aqui no canal. Mas antes de começarmos, vocês já sabem como é que é pessoal, deixem já um grande gosto neste vídeo. Subscrevam ou inscrevam-se aqui no canal e ativem também o sininho das notificações para estarem sempre a parte onde saírem aqui vídeos novos no nosso canal. Não se esqueçam que também podem deixar aqui em baixo um valor de mais ou um obrigado e que também se podem tornar escudeiros ou escudeiras aqui do Tolkien Talk, fazendo parte da nossa membership. Pois é, no vídeo de hoje estou aqui para vos mostrar mais uma figura, mais uma estatueta da Weta Workshop. Eu há cerca de 2, 3 anos fiz aqui um vídeo com esta figura do Gandalf, que é o The Grey Pilgrim, o Peregrino Cinzente, que é também uma estátua da Weta, mas como vocês podem ver é bem maior do que esta. Esta figura aqui é da linha Classic Series e esta aqui é da linha Miniature Statues, estátuas miniatura, porque a diferença é evidente. São as minhas duas únicas estátuas da Weta Workshop, porque elas não são nada baratas, mas eles também têm esta linha que são os Mini Happy, que eu também já tenho aqui uma Eowyn, que são assim figuras mais cartonescas, por assim dizer, e que eu também gosto muito, não tenho muitas, mas tenho também a Eowyn que eu adoro. Eu gostei muito desta estátua daí, tê-la comprado, porque representa um momento que eu adoro nos filmes, mas que não está na versão de cinema, por assim dizer, mas sim na versão estendida das Duas Torres, que é quando temos o funeral de Theodred, do filho de Theoden, e vemos a Eowyn Miranda Otto a cantar no funeral em anglo-saxão, em inglês antigo. Lá está, é uma cena que só está na versão estendida e que é uma pena, porque talvez muita gente não saiba que esta cena existe, se bem que fã que é fã, vê as versões estendidas dos filmes. Nesta cena onde vemos Eowyn cantar, a canção que ela está a cantar foi escrita pela Philippa Buent, que foi roteirista nos filmes do Senhor dos Anéis, ela escreveu a música em inglês e o David Sallo, que é um tolcanista, ele é linguista, trabalhou também nos filmes, o David Sallo traduziu a canção para anglo-saxão. Antes de vos mostrar a estátua mais de perto, vamos só aqui ao site da Ueta Workshop para vermos um pouquinho sobre esta linha de figuras. No site da Ueta vocês podem encontrar a linha das Miniature Statures, que tem estátuas tanto do Senhor dos Anéis como também do Hobbit. Lá está, são mais pequenas e ficam mais baratas, como vocês podem ver aqui, a Galadriel custa 119€, é uma das novas figuras, acho que está ainda pré-venda. Eu consegui a minha mais barata porque eu comprei, tenho uns contactos e comprei diretamente ao fornecedor, mas vocês veem aqui várias figuras. Uma Felbeast, o Gimli, a Eowyn, o Bilbo, o Gandalf, o Radagast, então temos várias figuras nesta linha. Falando agora aqui sobre a nossa estátua, esta estátua chama-se Eowyn in Mourning. Mourning aqui significa em pranto, em luto. A estátua custa 119€, esta estátua tem tanto de comprimento como de largura, ou seja, a base, por assim dizer, tem 10.2cm e tem 17cm de altura e pesa 350g. A escultora desta estátua foi a Bridget West. Temos aqui uma pequena descrição sobre a estátua, não é? A Lady de Edoras, a Dama de Edoras, era muito próxima ao seu primo Theodred, que era o príncipe, não é? E que foi morto por orques. É feita de polystone, que é este material que simula pedra e, é claro, representa uma cena do filme. Como vocês viram, estas estátuas custam à volta de 100 dólares, 119, 160, assim, as mais detalhadas. Claro que não é um preço barato, mas eu acho que se vocês querem comprar uma estátua e uma estátua nunca vai ser barata em marca nenhuma, seja Iron Studios, Asmustoy e muito menos a Weta Workshop, não é? Que trabalhou diretamente nos filmes. Eu acho que esta aqui é ainda mais cara, ela foi cerca de 300€, foi uma prenda do meu namorado há 2 ou 3 anos atrás e ela é perfeita. Mas vocês não querem investir tanto, porque o dinheiro está caro, não é? E precisamos de dinheiro para viver e para comer. Então, se vocês não quiserem investir nestas estátuas maiores, se quiserem comprar alguma estátua, eu acho que estas da Miniature Statues, desta linha, das estátuas mini, miniatura, valem muito a pena, porque são mais pequenas, cabem em qualquer estante. Como vocês podem ver, ela até é mais pequena do que o livro, não é? Por isso, se vocês quiserem investir em alguma estátua, eu acho que estas aqui valem super a pena. E agora sim, vamos lá ver aqui a figura com mais detalhes. Antes de vos mostrar a estátua em si, queria-vos só mostrar aqui a caixa. Aqui é a parte da frente, temos o símbolo do Senhor dos Anéis, o logo, não é? E o em... pronto, in the morning, miniature collectible, e aqui criado por artistas dos filmes. E temos aqui uma foto da estátua e o logo da Weta Workshop. E no fundo, não é? É assim o fundo preto, que tem umas florzinhas, umas folhinhas em cinzento. Depois, aqui de lado, temos o Palácio Dourado, Maddell, com estas informações que tínhamos na parte da frente. Aqui atrás temos, assim, o hino de perfil, não é? A estátua, com uma pequena descrição desta peça, não é? deste momento, e aqui informações sobre o licenciamento da estátua. E aqui temos uma foto da Ewing, mesmo, dos filmes. Aqui em cima temos, novamente, esta informação. E na parte de baixo temos mais informação, aquela informação básica, não é? Sobre a estátua. Agora sim, vamos vê-la mais de perto. E aqui está ela, eu vou aproximar. Começando aqui por baixo. Ela tem, assim, estas bolinhas que é para a estátua assentar, não é? Estão, assim, macias. Temos o nome da estátua, a assinatura da escultora, Bridget West. O logo dos Senhores Anéis, da Weta, o site. E aqui a informação sobre a licença do produto. A base dela não tem qualquer detalhe. Não sei se vocês se lembram, mas a base do Gandalf tinha o mapa da Terra-média desenhado. Olhem os detalhes na capa dela. Tem, assim, um azul bem, bem forte. E o vestido, eu não sei se dá para ver bem, mas o vestido tem textura. Tem, assim, uma espécie de lusângulos com umas florzinhas. Assim, as florzinhas vão ver bem, não é? Temos vários sons de azul. Aqui o azul, por dentro das mangas, é um azul mais claro. O vestido tem, assim, uma espécie de abertura. Deixa eu ver aqui dourado, também com padrão. Temos aqui também esta linha dourada em volta de toda a capa. O cinto, não é só desenhado. O cinto, ele tem relevo, não é? Tem textura também. Dourado, as mangas também são douradas. O peito aqui, também é dourado, não é? Com colar. E a cara, pessoal, eu acho que a cara está muito, muito parecida. Vocês não acham? Tem uma tiara, não é? À volta do cabelo, depois aqui entrelaçada neste apanhado. Tudo com textura. E ela tem os olhos azuis e está, assim, com uma cara triste, não é? Sério. Está no funeral do primo, não é? Está igual a ela. Está igual à atriz, à Miranda Otto, não é? É muito, muito bonita. Todos os talhos da textura, do relevo, do vestido e da capa a caírem aqui o pé. Vê se é o pezinho dela. Está lindo. Está perfeito. Estou muito, muito satisfeita com esta compra. E é isso, pessoal. Eu espero muito que tenham gostado de mais um vídeo, de conhecer mais um artigo da minha coleção. Eu, infelizmente, não vos posso dizer onde é que vocês podem comprar esta estátua, porque lá está. Eu comprei através de... Contacto através do fornecedor. Mas vocês podem adquiri-las diretamente no site da Weta. A Weta faz envios para todo o mundo. E também há muitas lojas de colecionáveis que vendem este tipo de estátuas. Seja esta aqui em específico ou muitas outras da Weta World. Eu sou muito contente por ter esta estátua, porque lá está, temos a Ewing com uma roupa que raramente vemos, não é? É uma personagem que também não se vê muito representada, não é? Eu só tenho aqui nestas duas figuras e está com a roupa de batalha. E ainda não temos nenhum pop dela, não é? Mas eu acho que temos que ter esperança, porque a Funko lançou agora o pop do Theoden, que eu já entendei o meu, mas ainda não tenho. Ainda não chegou. Ainda não sei quando é que ele vai chegar. Por isso podemos ter esperança que ela, ela e o irmão dela, o Eomer, sejam os próximos a serem lançados pela Funko. Por isso pessoal, ficamos por aqui. Se ainda não o fizeram, deixem like no vídeo, comentem aqui em baixo o que acharam e subscrevam aqui o canal. Não se esqueçam também do valor de mais, de se tornarem membros aqui do canal. E não se esqueçam que também podem comprar livros e outros artigos através do nosso link da Amazon. Por hoje, ficamos por aqui. Eu espero muito que tenham gostado deste vídeo. Vemos no próximo e um grande beijinho. 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 Tchau, tchau.